A polícia militar localizou mais um foragido da Operação Leviatã. O adolescente de 16 anos foi detido no centro de São João Batista. Uma guarnição realizava policiamento ostensivo quando avistou o menor em atitude suspeita. O jovem demonstrou desconforto ao avistar os policiais, o que motivou a abordagem. Com ele não foi encontrado nada de ilícito, porém, ao realizar a consulta do nome, foi constatado um mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Legenda Adriana Zanotto